olha o que está acontecendo agora aqui ó tem que pegar mais três carros alineias twinzer um dois três então tem que descarregar toda a carreta agora para poder botar os três carros aí você fala por ter pegado aquele gera e colocar debaixo da gabina certo errado eu tenho que entregar aquele gera daqui a pouco aquele e esse aqui de baixo então mesmo se tivesse pegado o gel e colocar debaixo da gabina não ia adiantar nada aí tem uma coisa nessa cena que não tá do jeito que tinha que tá vocês estão vendo peraí de fazer um zoom e agora deu pra ver agora vamos comparar com a foto que eu tirei na hora de fazer a inspeção do carro deu pra ver a diferença quando o adamastor foi entregar esse carro pra mim na caminhonetinha que ele trabalha na segunda-feira ele viu essa varia e o cliente também viu e já azedou o leite não quis assinar o papel e agora alguém vai ter que pagar para arrumar existe um espaço de segurança em qualquer cegonha de nove carro que tem que ser seguido sempre para não causar avaria na hora de curvar e esse espaço é bem simples se você conseguir se imaginar passando entre o segundo e o terceiro carro caminhando e os seus ombros não encostar em nenhum deles é porque tá bom nesse caso aqui dessa carga eu fiz exatamente como manda o manual do cegonheiro deixei o espaço correto e agora como que eu vou descobrir onde e como aconteceu essa varia e esse é o assunto do vídeo de hoje os bastidores que ninguém vê bom dia brasil bom dia planeta tô com um pobreminha aqui agora na verdade não é problema uma situação aqui a gente fala quando você tem um problema a gente fala se tio eixo aí é você tio eixo no vídeo anterior eu falei sobre a situação de ter que ligar e conversar com muito cuidado com vem surdo pelo telefone e até gravei a conversa para vocês poder acompanhar de primeira mão acontece que foi justamente o carro desse moço que na hora de alguma curva fechada encostou nessa tarro branca e avariou para choque mas antes de continuar a história vamos ver como que foi minha conversa com ele vou desligar o eu vou tentar conversar com ele para poder ele encontrar comigo lá embaixo no supermercado porque não dá para chegar até a casa dele ele vai no meio das árvores da floresta não dá escuta e aí o que está aqui é Jeff já tá aqui Jeff good morning I'm a truck driver supposed to pick up the car okay and I'm looking here at a satellite on the Google Maps I'm I'm pretty sure I cannot make all the way to your house so I was looking at Talvez, eu não sei se você pode fazer isso Se você pode, isso é ótimo Se você pode me encontrar no supermercado gigante É uma caminhada de 5 milhão de sua casa E aí eu vou te levar de casa Ah, se eu fornece, se eu fornece, é bem Sim, sim, eu vou te levar de casa Eu deveria estar lá, meu GPS test vai estar lá At 205 205? Sim, 205, agora é 11.48 Sim, ok, então Ah, você vai ter problemas com... Eu não entendi por que você não poderia me levar lá ou outra vez Mas, ok Não, não, eu... Se eu fornece, olha aqui, parece que é full de trees E eu tenho um grande carro, como um 18-wheeler Full de carros, e o seu carro é o último Eu entendi, eu entendi Eu entendi, eu entendi Eu entendi, os outros movers não conseguem aqui Então, ok, sim Então, eu vou te... Eu vou te levar... Muito obrigado, senhor Desculpa, tchau Então, vamos lá Eu mudei minha ideia agora nesse momento Pode ser que o cara não tem problema nenhum E talvez é o broker que pegou o carro É que tem problema Pra poder conversar com os outros Porque eu não vi problema nenhum nesse rapaz Ele não... Nenhuma vez ele falou comigo assim What? Entendeu? Nenhuma vez Você só passa a conhecer as coisas Quando você mesmo vai lá e tenta fazer por você próprio Não pode ficar escutando os outros o tempo todo Essa é a lição que nós temos pra hoje Vambora agora Vai, vai pra frente Vão Vão Um grande poder vem acompanhado de grande responsabilidade E trabalhar nessa cegonha de um milhão de reais Com nove carros em cima Nessas pistas congeladas É uma enorme responsabilidade Eu não sei como é que é no Brasil Mas aqui Qualquer coisa errada que der na estrada A culpa cai no motorista Que acaba pagando sozinho pelos prejuízos Por exemplo Uma curva mais fechada Pra conseguir virar no fim da rua Comeu a lameira do caminhão 123 dólares Que descontou do meu cheque Uma caixa de socorro Que larguei pra trás na correria 220 dólares Que descontou O meu cheque E agora Um para-choque arranhado No caminho da entrega Onde eu fiz tudo do jeito que tem que ser Eu saí de Illinois Com essa arrumação E quando parei em New Jersey Na primeira entrega Eu fiz até um videozinho Mostrando minha preocupação Com a anteninha do carro Que tava com a altura de 13,8 Essa anteninha que rebenta Com qualquer fervonheira Esse carro tá com 13,8 Por causa dessa anteninha Se não tem outro jeito Sendo que o limite É no máximo 13,6 Até aqui Tava tudo bem E não tinha acontecido Nada de errado ainda Troquei algumas posições De acordo com as entregas E coloquei o carro do rapaz Que era pra ser surdo Mas não era Na vaga número 3 E foi em algum momento Daí pra frente Que aconteceu A avaria Saindo de Bernardsville, New Jersey Até Hawthorne, New Jersey O GPS me mandou Passar por dentro Onde em alguma esquina Virou mais do que podia Olha lá Minha situação é essa aqui Tá vendo lá Aquele último carro lá O último carro lá É o que tava debaixo da gabina Atrás da gabina Que eu vou entregar agora Eu vou entregar agora Vai vendo Tava de trás da gabina Aí eu tive que descarregar Toda a carreta Tive que tirar 1, 2, 3, 4 Pra tirar aquele lá Certo? Tirei Tô botando em cima aqui agora Vou botar aquele ali Na vaga 7 E aí Quando chegar ali No East Windsor Eu tenho que pegar Mais 3 carros Um Enclave Que é grande Um Sorrento Que também é alto, né? E um Verano Então são 3 carros Vai encher o caminhão Todo de novo Então eu vou ter que Descarregar toda a carreta De novo Pra colocar o O buí O Como é que chama? O Verano, né? Debaixo da gabina Que é o único lugar Que ele cabe Aquela ali Vai estar na barriga E os dois Que vai estar faltando Vai ser aqui Na 8 e no 9 Que é o Sorrento E o O Sorrento E o Enclave E aí assim que eu sair Do East Windsor Eu tenho que parar De novo Pra entregar Esse Gera E depois tem que parar De novo Pra entregar Aquele ali Esse preto ali Que eu esqueci o nome agora Aí eu tenho que Desarrumar tudo de novo Porque a única posição Que os carros Cabem aqui de baixo Tem que ser uma posição Que eles cabem Não pode ser de qualquer jeito Sentiu? Sentiu ou não? Quer mais? Toda semana Eu enfrento Uma situação Diferente Um problema Diferente Mas não é só eu Todos os Oito motoristas Da companhia Passam raiva E aperto Toda semana Isso faz parte Do nosso dia a dia Escuta só uma conversa Que eu tive com a Damastô Que trabalha Na caminhonetinha Puxando Três carrinhos Somente Vai vendo Agora a gente quer parar Igual a gente falou Meia hora faz diferença Na reunião Só que eu quis falar Meia hora faz diferença Então Porque aí Então eu não posso Nem parar pra cagar Entende? Bem Ontem Ontem eu tava carregando Caminhão Na neve e tal Não carrega não Tá indo do York Aí eu tava Vontade de cagar Vontade de cagar Mas aí foi embora No movimento Aí eu falei Não Vou esperar Chegar no lugar Pra tentar Cagar lá Eu consegui Eu tive que parar No meio da rua E cagar no meio da rua Você cagou no meio da rua? De novo E peguei Peguei com Na beira da pista Peguei com o ziplock bag Meu do sanduíche Peguei a bosta lá Coloquei dentro do ziplock bag E joguei no máximo Meu Deus Porque não tem como Aí eu sentei lá Agachado De coca De coca A bosta sai bonitinha Mas aonde? Pera aí Aonde você cagou? Você cagou Tendo o caminhão? Não Caguei Tipo assim Eu parei Naquelas partes Que tem A 495 Que tem O A grade Assim Do lado Sabe? Sei Aí eu parei E coloquei o caminhão Bem pertinho Foi do outro lado Do viral É Abri É Abri a porta De passageiro Só que a porta Do passageiro Não tava dando Porque Se eu agachava Ali na porta Do passageiro As pessoas viam Viam, né Da rua Aí eu fui Mais ou menos Ali na quinta rosa Eu abaixei Como se eu tivesse Mexer em alguma coisa Fiquei cocado Levantei as calças Nesse caso Levantou, né Porque está acertado Tá, mas aí Você pegou E abriu Os hiplockback Vai poder mirar Direitinho Pra cagar lá dentro Não Eu caguei no chão Daí eu peguei Os hiplockback Igual a bosta de cachorro Ai meu Deus Porque eu não tinha Como Tava batendo O que que isso demorou Isso demorou Cinco minutos Assim, mais ou menos Só que eu saí Eu saí rapidão Só dei duas cagadas Assim O que deu pra sair Entende? Aham Aí tipo assim Aí você fala Imagina se eu tivesse parado Eu falei Tem que cagar Aí eu vou num lugar Paro pra cagar Meu dia vai terminar Aquilo tudo mais tarde Você entende? Porque eu tenho Aquilo ainda Pra fazer no dia Que é Sabe o que isso? Porque eu vou correndo Eu vou correndo Não paro Não paro Como correndo Aí chega um ano New York Ah vai pegar Mais um carro Ou something Entende? Eu não sei E se chegar a polícia E se chegar a polícia Atrás E a gente tá cagando E o que que você faz? Não, não Você não falou Pensar nisso ainda? Não Mas polícia É muito difícil A polícia Parar A primeira bosta Eu deixei lá Porque eu não tinha Z-blockback Aí eu fiquei Eu fiquei mal Fiquei pensando na bosta É, mas aí Ela que tava com um caminhão Um caminhãozinho Passou por cima dela E deve ter E deve ter Jogado tudo na gabina Na trela Ali tudo Espalhado tudo É Meu Deus Tem como Porque se eu for parar Um lugar Entende? Porque eu tenho Cagar É todo dia Que eu tenho que cagar É, ó Supostamente Você tem que cagar Pelo menos duas vezes Por dia, né? Então, imagina Aí eu vou cagar Não cago de manhã Porque às vezes É muito difícil Cagar de manhã Às vezes não sai Então aí Você fica o dia todo Segurando bosta Pra cagar À noite De casa É o pior De tudo E não tem como Eu explicar pra eles Tipo Meu trabalho Eu entrei esse caminhão Eu não posso Eu não posso fazer spray Porque eu não Não posso nem comer Nem comer direito Você fica comendo ali Só que aquela dificuldade Pra comer Você tem que dirigir Pegar as coisas dentro Da lanchebox Depois não sei o que Depois colocar endereço Do GPS Ficar olhando o GPS E meu GPS Tá com problema também Mesmo carregando A tela não fica mais Não fica mais clara Ó Vou falar com você Que essas cagadas Suas na beira da pista Você ganhou o prêmio De Adamasso do ano Ó Na verdade Você já é o Adamasso Então Você continua lançando prêmio Olha onde que eu tô Ah No centro de Ticagão Eu acredito Que não existe Nenhum outro trabalho De caminhão Mais a da martorizante Que a cegonha ver E é confortante saber Que os problemas Não acontecem Só comigo Vai vendo O que aconteceu Foi o seguinte Milard Eu peguei o carro Bati foto Fiz a inspeção Que a gente faz Entreguei o carro Só que quando eu entreguei o carro Entreguei o carro à noite Deixei lá na caixinha Tirei foto Fiz tudo Do jeito que a gente sempre fez E era um lugar Que eu já fui antes Várias vezes E já fiz Entrega à noite Quando o cara chegou lá de manhã Ele viu lá A inspeção dele De quando ele comprou o carro Porque a companhia Que vende o carro para ele Faz uma inspeção E ele argumentou Que na inspeção deles Não estava aquele damage Aquele damage lá A minha inspeção Estava lá mostrando O damage Estava lá Dava para ver Só que por a gente Ter deixado à noite Eu ter deixado à noite A gente perde o argumento Bivardi É só apavorar um pouquinho Que com esse trabalho Você faz merda Igual O que aconteceu aqui Eu tenho um ritual Sabe Sempre conferir as coisas Sempre confiro Ah, todos os trepes amarrados Beleza As rampas recolhidas Beleza As rampas pinadas Beleza O cabo Toda vez que eu vou entrar Para o negócio Entendeu Tem todo esse ritual Que toda vez eu lembro Desse cabo também E beleza E eu Com pressa Com pressa Porque as horas minhas Estão contadas Contadíssimas E aí Eu fotia desse lá Só para ir no banheiro Porque eu estava precisando Demais ir no banheiro E fiz isso E fiz correndo Arnaldo Por favor Da próxima vez Guarda a batata Para de noite Entrei para dentro Do caminhão E olha Nossa Tem que vazar Tem que vazar Quem disse que eu lembrei Que eu mexi com o cabo Nunca Nunca Cheguei lá Para entregar o carro Que eu olho O cabo Todo moído Todo Todo mastigado Resumindo toda essa história Os problemas Na cegonha véia Nunca vão deixar de existir O que a gente tem que aprender Na verdade É não deixar Eles tirar Nossa alegria E nossa paz E se você Que está assistindo Esse vídeo Está pensando Em virar cegonheiro Vem preparado Porque o estilo Indiana Jones É o que nós vivemos Aqui Semanalmente Na Costa Brosa Por agora Vou deixando vocês Por aqui Tudo de bom Para quem acompanha O Prestenção Esse vídeo vai para o meu amigo O meu amigo O meu amigo Mivard E para toda a galera dele Lá do Prestenção Esse é o famoso Black Dragon Que há um mês atrás Que há um mês atrás Passamos um perrengue Caminhão zero bala Que deu um probleminha O Black Dragon Ficou adormecido Mas agora já está no jeito O bichão Carregado Pronto para sair daqui De Indiana Para ir para Massachusetts Oh Milano E esse espaço ali Do carro 2 Até o carro 3 Você está afim De pagar avaria No carro Aqui na fábrica Da Subaru Agora vou pegar A estrada Para ir embora Bater 17 horas De viagem Bater 17 horas